Já tá começando, os moleque tão pesados, tá rolando um frebo já com focos aliados Agora vai ser bom na favela, bom de perna, olha o que que eu fazendo isso, eita, errei a bola, eu tomei mesmo Era só ameaçar mesmo, olê, ai cara, pra fora mano, chutei pra fora Que merda, que merda, é a vez, por que sua vez, não, é a vez do caramba, por que não, você é goleiro mano, você não é bom jogador, você é péssimo Eu sou um bom jogador, tá brincando, vem aqui pra você ver, cara, deixa a minha bola mano Tem outra bola ali, vamos ver se é bom mesmo, nossa, eu chutei a bola pro outro lado, agora é pra cá Aqui ó, 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 o jeito que ele vem, você é louco, aqui não, ó não, gol não, gol, não, eita preula, gol, não, errou, chega 0x0, não, acabou, sem chance Agora eu vou de novo, ó, falando isso, tem uma mini motinha ali, que não roubou a última vez, a F800? Tá lá pra cima, nem sei, a F800 eu não sei não, só tá com a XT que é minha Ah, nesse caso a gente deve ter levado ela pra lavar Isso mesmo, olha o gol, ó, escorregou aí, escorregou, eu vou aproveitar, gol Sou Ronaldo, eu sou o fenômeno Ronaldo, nas aulas dos campos Você sabe me dar raiva, você sabe me dar raiva com aquele cara lá, o Theo GZ? O nome dele é Jace, Jace, tá ligado? Ah, o youtuber lá, sei, 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 ele fala assim E lá vem ali o filãozinho com a bola Vem tocando o filãozinho Vai fazer É, um gol Da fera, filãozinho É, é, vá, 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 vá O vovô ficou de vir trazer um presente pra nós aí, mas não falou que presente que é Falou que vai ser presente de jantar de natal, hein Ou, da última vez, sabe o que ele me deu, mano? Sabe o que ele me deu, da última vez? Escuta só, sabe o que ele me deu? Aqueles engraxate de sapato, vai a merda, não sabe, dá presente não, mano Tô falando, é, presente de natal de jantar Tô esperando o vovô vir aí, mano Eu acho que o vovô, sei não, vovô, acho que tá embolando baseado Oh, peraí que eu vou pegar outra bola aqui, ó Vamos lá na árvore de natal que a gente mostrou lá, pô Ah, bora, né, porque o vovô... Ei, birubiru Ixi, vovô, chega Oh, let it go to you Fala, vovô É, como é que entra aqui, filho rapariga É pra esse lado aqui, vovô, tá doidão Aqui é o cheiro de mofo Ei, caba, sou, vem aqui pra casa minha Oi, vovô, beleza? Ei, beleza, olha Adivinha o que eu tenho aqui nas minhas costas, debaixo da minha camisa Debaixo dessas camisas, vovô? É É o seguinte, eu vou virar de costas e o senhor pega aí, então Eu vou adivinhar Vai Vou tentar adivinhar O ano passado Peraí, o ano passado Ô, vovô, deixa eu te falar Deixa eu te falar O ano passado eu pedi uma bola quadrada, você me deu um engraxate de sapato Esse ano eu pedi uma pistinha da Hot Wheels Provavelmente, vovô Sabe o que você trouxe pra mim? Você trouxe com certeza um sapato pra me engraxado com o engraxado do ano passado Certeza O ano passado eu dei a graxa e agora eu dou o sapato, é? Então tá, mas vai pegar o presente ou tá difícil aí? Peraí, eu vou pegar Vovô, você usa o sapato Abre o olho Você é MC, né, mano? Abre Eita, olha pra cá Eita, a grade aí, vovô, vai perder a pipa Oh, Jesus Deixa eu pegar a pipa aqui, deixa eu pegar a pipa aqui Pega aí, pega aí É pra mim? Eita, peguei, pronto, pode soltar, vovô Ô, vovô, mais uma só pra mim, mano É, pra gente, pra tu Ô, o outro cabeçudo dali Eu comprei um CD do Rogério São pra ele Não, não, fica Olha lá, ele tá triste Não, vilãozinho, vamos fazer o seguinte Vilãozinho Levanta daí, bola pra frente Vamos ali na vendinha Ô, vovô, dá o dinheiro aí pra mim Comprar a pipa aí na vendinha ali Pega aí, pega aí Pega aí Peguei no seu bolso aqui Bora, vilãozinho Oxi Por que você tá batendo? Você que fez a criança chorar Seu careca, afogado Bora, vilãozinho Ele vai pegar Ah, que bicho chato Eu vim embora Ai, eu não Oxi Ah Socorro Ô, louco, eu sou ninja Eu sou ninja, velho Eu andei no muro Vem, vilãozinho Já tô aqui embaixo Ih, calma Deu no muro Olha aqui, vilãozinho Onde eu tô, fi Dei a volta já, fi Cadê, vilãozinho Falou, fui Fui, vovô Fui Vovô é chato Ele parece Ninguém viu Ninguém viu Desfai essa Ô, vilãozinho Ai Fala meu Eu vou ver a minha moto Lá em cima, velho Pera aí Ô, meu Deus do céu Tá difícil Hoje, vilãozinho Pega uma XP Qualquer uma Você vai na garota Só descer lá em cima Como eu vou arrumar Embaixo O vovô vai ficar bravo Comigo, além dele dar presente Eu não falei nem bem Savor Ai, meu Deus do céu Vai ficar bravo a mim Tomara que ele não venha aqui, né Vai tá lá em cima Se ele cair Do dia que eu caia ali Ele empacota Já vai de ela Pra funerária Santa Maria Ó, patrocina nós Funerária Paga nós Ô, galera Já deixa aquele likezão Insano Que eu vou fazer Aqueles vídeos Pros YouTube, mano É isso aí mesmo Poucas ideias Vou falar até pro vilãozinho Eu tô treinando Deixa aquele que ali Ô, vilãozinho Ô, vilãozinho Você acha que se eu fizesse vídeo Que que aconteceu com a moto, mano? Que que... Oi, garoto Oi, tudo bom? Oi, seu João Bom, benção, seu João Caramba, você tá benção Eu só lassei do teu avô Mas tu me diria benção É, mas você é o avô do vilãozinho É seu avô, vilãozinho Não conheço, não Ai, menino Tu tava empinando uma pipa Muito bonita ali Do Corinthians Fala mesmo É, por quê? Você é corintiano? É, eu sou corintiano E eu gostei muito da pipa Quando foi que tu comprou? Mas o meu avô, ele é tão burro Que eu sou flamenguista Ele comprou a camisa do Corinthians Ô, pipa do Corinthians Tá de brincadeira, mano? Eu não compro a pipa Ô, vilãozinho Vambora pra lá, mano? Vambora, vambora Só me dá um sapo pra mina aqui Demorou Ei, safadinho Valeu Ô, seu João Ô, seu João Me dá um... Dez real aí, mano Oxi Tu vai me vender a pipa? Não Então me vende tua pipinha Oxi Você quer minha pipa? Essa aqui que você quer? Oxi Isso aqui é outra boca Calma aí Calma aí, velho Calma aí É minha pipa que você quer? Calma aí, velho Vai ficar querendo Vixe, já ficou em choque Deu certo Deu certo meu plano Agora entendi Agora entendi Olha lá o preto zika largando o carro no meio da trilha do trem Meu Deus, preto zika Feio demais Feio demais Vamos ver se vai traver Nelson na minha vida Caiaca 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 É isso que vocês gostam Caiaca Esse é o funk do caiaca Vambora É isso mesmo Vamos lá É o seguinte É o seguinte A gente vai pra lá Vai bicar pra lá Certo 10 mais 10 é 20 Acertou? Isso mesmo Vai lá mesmo Eu acho que eu tô indo pro lado Vai pra lá Tô indo certo A gente vai lá Ah, a gente vai na vendinha ali comprar a sua pipa Ah, pode entrar Entendeu? Aí depois da Na vendinha Lá perto da vendinha tem um prédio, mano Tá pensando em fazer loucuras Aham Loucura, loucura Sim Vamos fazer loucuras, cara Corre Sai fora Loucuras pra soltar pipa, mano Oxi O que você tá pensando? Eu tô passando semáforo Uou, tá todo mundo Hoje tá vazio Esse trânsito aqui Não tô entendendo é nada Vai lá o carro lá Você é louco Tá sedão ainda Sedão, mano Pode crer, mano Então é o seguinte Ah, eu vou chegar Então Não sei se você vai topar Deixa eu falar Deixa eu falar Rapidão Caiaca O que você acha A gente subir em cima do plédio, mano Que tem lá do lado da vendinha Bora, bora Vamos tomar Você topa? Mas só que é alto Você tem media altura E eu tô me chegando, ó É loucura Só a própria altura Então bora, mano Ah, você é louco Você vai chapar, filho Ou você vê a altura do prédio Essa moto tá pegando aí no chão Tá rebaixada Sei lá o que fizer Pintaram de rosa, mano Se colacharam, hein, mano Pelo amor Olha ali a vendinha ali, ó Ainda vai comprar aqui, ó Tipo, vai por carioquinha Carioquinha? Ai, ai, ai Eu vou sacar a pistola aqui Que eu vou fazer a fita, hein Que fita, né? Uf, tô com saudade, né? Que fita Vai soltar pipa, doido Faz isso não É ali do lado Oxe, mano, é fita Não, não, não Ainda vai comprar a pipa mesmo Olha o seu Takanamura O seu Takamura Ainda vai comprar a pipa Kikuche Ah, beleza Pega aí a pipa Deitai de balcão Que a pipa voa muito Tão galantina ou fez pipa na China No Japão Por que você fez pipa no Japão? Porque Kulint é campeão mundial Ih, verãozinho Vai ter que ser do Kulint também Só tem essa pipa Vem nessa cidade Quem fez essa pipa é o merda, viu? Olha, eu vou lá pra você Caixa tá aberta Tá aberto? Caixa tá aberta O que você tá fazendo ainda? Ô, seu Takamura Ô, seu Takamura Ô, irmão do Takamura Sai daí Pega a pipa, mano Vambora Bom dia, bom dia Bom dia, seu caro Caraquinha, é bom? É do Kulint, mas não? Não, é irmão do Takamura Vambora Pegou a pipa Debaixo da blusa aí Vambora Não sou a pipa Olha, o cara veio de bicicleta ainda Vambora Eita, gostosinho aqui Eita, Xuxu Quero entrar nessa mata sua Oxi, falei errado Vambora Ai, já lancei já Eita, gostosa Vem aqui sentindo o nego drama Oxi Oxi Vambora What the fuck O que o Bê? Já pegou a pipa Deu certo Ai, deu uma pena Que é do Kulint aí, né, mano? Você não gosta muito do Kulint Que se roda Nada a ver Quebrado é Kulint É mesmo, poucas ideias Eu sou Flamengo Eu sou Flamengo, mano Na moral Eu sou Juventus Caiaco, meu filhozinho é pequeno É Kulint Ai, não vai deixar a motinha aqui, vilãozinho? Não vai subir lá em cima Porque subir pra baixo não tem como Você erga a sua pipa, vilãozinho? Tô cuidando Ó, vamos deixar a minha pipa em reserva Você solta um pouco a sua Vamos passar Ei, o que que tá acontecendo? Cadê a pipa? Não sei Ai, vambora Vai passar cerol lá em cima Porque vai ficar até pingando, tá ligado? Você pode perceber que vai ficar até pingando o cerol Ah, sim E como que sobe lá em cima? Ah, tá Tem várias escadas Vem, vem, vilãozinho Vamo rápido Tem um jackpatch aí Jackpatch Dá um jackpatch Jackpatch Eita, vem, tá conseguindo subir aí, vilãozinho Tô, tchau Então vem Tô subindo Eita, olha aquela favela ali, meu pai Seus moleque vai subir pipa ali Vixe, cadê eu dar busca? Manda a busca, vilãozinho Já tô aqui em cima Cara do caralho Onde você tá indo? Onde você tá indo? Ah, só veio a pipa dele Aí, ó Cuidado Vamo lá Vamo erguer Vamo erguer essa pipa Caiaca Bora, bora Vai, ergue a pipa aí É o seguinte Vai Deixa eu ver aqui Vem aqui perto de mim Ergue a pipa Fica erguida a pipa Isso, desse jeito Deixa eu ver aqui Deixa eu passar o cerol aqui na linha Vem mais perto aí Demorou, demorou, demorou Passa aí Tá até pingando na latinha aí, mano Namorou mesmo Eu vou pegar a minha aqui, mano Pera aí Pega aqui na mochilinha Deixa eu ver se o meu tá pingando aqui Tá pingando nada O meu já secou, meu Isso mesmo Eita, você é louco Olha lá, tá vindo buscar Caramba Quase caí na laja aqui Merda Vai, vai, vai Desbica, desbica, desbica Desbica Olha lá, olha lá Tá vindo ali Tá descendo um no retão Tá descendo um no retão Ai, caramba Eita Peguei a sua na hora Quase voou a sua também Ih, já era Relou Ih, tomei Relou Corre, Berg Corre, Berg Eu tenho que ir lá pra favela, doido Foi lá na favela que caiu a pipa Caramba, foi lá mesmo Acho que foi Vou morrer o pé do frangos Eu vou pular daqui mesmo Que eu sou a vida louca Ai Ô, louco, parkour Vambora Cadê? Ei, segundo de 10 aqui Vem, vem, vem Rápido pra cá Ih, caiaca Vamos lá pra favela, tia Já vamos bicar aqui Que bagulho é sem errar Por causa de def Aqui é só no corte Entendeu, sem Aqui não tem esse negócio de Só corte na moto, meu pai Vai cortar minha pipa não Sem corte Isso mesmo Vem aqui Bora Ó, vilãozinho já vai pra Fim parkour também Ih, tá na moto aí, compadre Pegou a PT? Porque a gente vai entrar Numa favela que a gente nem conhece Isso era o mesmo Ali eu não sei o nome Daquela favela não, mano Sei lá Ixi, mano Nem sei o nome Nem sei o nome dessa favela A gente vai ter que pegar Suas visões depois, entendeu? Nem sei, mano Só que não vai arrumar a briga Ainda vai dar uma dose Mas nem conhece essa fita aí Pira esquerda aí Calma aí Você sabe entrar aí, mano? Olha o tamanho do muro Isso aqui dá pra entrar pela saída, né mano? Olha o tamanho do muro Parece um cemitério Dá pra entrar pela saída Vai dar ruim, mano Tô até vendo um ca... Aqui, ó Ah não, outro muro Dá pra entrar Aqui, aqui, ó Acho que aqui, ó Atividade, atividade Vixe, ainda bem que não tem Ninguém no escadão, mano O bagulho é o seguinte, vilãozinho A gente vai ter que entrar, tá ligado? A gente vai ter que entrar Tomara que não esteja nenhum bandido aí dentro aí O bagulho vai ser louco, tio O bagulho vai ser louco Ha, ha Caiaco Caiaco O bagulho é louco, hein, vilãozinho Na moral, meu parceiro Uhum Vamos subir, irmão Vai agachado na frente Vai agachado, amigo Eu vou envalvar de você Mas vai agachado, você é louco? É lógico, tio O cara vai perceber, pô Aqui, o cara vai perceber o quê? Eu já tinha mandado, né? Tô agachado aqui também, filho Não é quebrar o seu outro assim, velho Relaxa, doido Não tem ninguém aqui, não Então atividade, tá normal Pra você ir agachado Vem, vem, vilão Aqui vai tomar bala É, mas é agachado Pra não tiver na laje Não acertar nosso crânio Relaxa, pega a sua arma, vilãozinho Você vai sem arma Você vai morrer, doido Caramba, mano Aqui é atividade mesmo, hein Ó, dá cobertura Eita, cuidado aí Nossa Eita Opa, tem um cara aqui Fica apiando Perdeu, Playboy Perdeu, Playboy Fica apiando Eu vou avisar meu chefia Caramba, rapá Peraí, peraí, peraí Deu ruim, deu ruim Acho que tem cara aqui Eita, tem cara aqui, meu Eita, cuidado aí Eita, cuidado, vilãozinho Vai morrer, meu Vai morrer você, rapá Vai morrer, vai morrer Isso, boa, vilãozinho Cuidado aí Vai morrer, meu Vai morrer, meu Vai morrer você Atividade, irmão Brota cara que vai me virar churrasquinho Vou sozinho na... Eu só vim buscar o que é meu, mano Minha pipa que caiu aqui, mano Seus caras aí, cortou minha pipa Cuidado aí, vilãozinho Tô proteção nas costas, mano Vacilou Acertou ele, vilãozinho Boa Aí, peraí que eu vou finalizar Só vou conferir esse merda Não me mata não Não me mata o caramba Aqui, bora, corre, vai dar merda Bora, bora Que merda é essa? Não, que cara é esse? Toma, ainda tem dois subindo Vai morrer Aqui, mata Boa, boa, boa É o seguinte, mano Fica aí, calma aí, vilãozinho Vilãozinho Vilãozinho, vem aqui Cuidado, tá vindo o cara aí Nas suas costas, vilãozinho Vou te matar, meu Vou te matar, meu Ixi, tem cara aqui Cadê o cara? Vai morrer Brota a cara Ixi, vilãozinho Oh, vilãozinho Da cobertura Não tem nenhum cara aí não, né Vai, eu vou ficar aqui Dando cover aqui Vai lá, vai lá Tá limpo, tá limpo Vai, vai, vai Vai na frente aí que eu tô caindo pra gente aqui, mano Vai na frente que vamos sair dessa favela Vambora, morreu, fi Morreu muito cara, fi Ainda vai morrer, né Entrou na favela braba aí Vambora daqui Desce, eu sou o primeiro Tá limpo, tá limpo, tá limpo Vambora, vambora, vambora Tá limpo, caramba Olha isso Eita, preula Atira, vilãozinho Atira, vilãozinho Você é o único aliado que tá comigo Se morrer, morrer É tu, mano Vai, vai, vai Foi, mano Eita, bagulho é louco Caramba, tio Aqui que eu tô com medo, vilãozinho Desce na frente aí Se tivesse, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí Eita, preula Eita, eita, preula Mata, mata, mata Ele pulou lá pra baixo Não tô vendo ele não Eita, mano, eu vi Eu só vi Eita Só vi merda aí, né Só vi merda, né Só vi merda Vambora, vambora, vilãozinho Não dá pra ficar vigiando coça mais não O bagulho ficou louco Vai, 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 vai Cuidado, vem, vem Peraí, peraí, peraí Eu vou fazer igual no Free Fire Se tiver, eu vou subir capa Eu falei que ia subir capa Foi, foi, dois Vem, vem, vem Se levantar, dá ali Levantou, levantou Aqui, vai morrer, vagabundo Bora, 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 bora Ai, vilãozinho Meu Deus do céu, caiu da moto Caramba, não, meu aliado não Parceiro Abanearam o vilãozinho Seu merda Vem, 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 vilãozinho Vem, vilãozinho Vem, vilãozinho Sai da frente Vua, moleque Segura aí, vilãozinho Acabou o vídeo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem